Música Segue seguidor é em live, não é fazendo, cada live que eu faço, eu não tenho feito não, mas cada live que eu faço do Automotivos Brasil no TikTok, entram 100, 200 pessoas, e ficam. Aqui a gente vai ter live também, brevemente. O Coringa. Por enquanto, você que está aí assistindo a gente, seja bem-vindo ao canal, ao podcast do canal Mais um Dia Feliz, eu sou o Rafael Pinho, aqui ao meu lado o Flávio Van Basten, acompanhando a gente aqui na mesa mais uma vez, Sérgio do Automotivos Brasil, melhor canal do YouTube de carros. Seja bem-vindo, Sérgio. Eu estaria feliz, mas eu vi você falar a mesma coisa para o convidado anterior. Vamos deixar isso bem claro. É exclusividade. E aqui, hoje, o convidado especial é o Baiano. Baiano, baterista da banda Uns e Outros. Sucesso aí, até o dia de hoje. Valeu, meu amigo. Bruno Baiano. Já ouvi muito. O baterista da banda mais famosa da década de 90. Pô, adorava. Não é? Deitar ali quando lançou a música, né? Missionários do Mundo Padrão, né? Carta aos missionários. Carta aos missionários. Pô. Aí, quando vocês vieram aqui, eu falei, caraca, maravilha. Maravilha. Show. Não pude participar da mesa, né? Mas estava todo mundo aqui presente. Exatamente. Mas ficou legal. Vibe maravilhosa naquele dia. Pô, ficou bom, né, cara? Ficou bom demais. Quase três horas, praticamente. Duas horas e pouquinho. Entendeu? E vamos à promoção. Qual é a promoção? Tem promoção aí de sete dias de sorte. Sete dias não. Baixou? É sete anos. Sete anos de sorte ou sete anos de azar depende do que você... Do que você... Tiro o golpe. Se você não der o like, o que vai acontecer, Flávio, se você não der o like? Vai andar de mareia para o resto da vida. Então... Qual a chance que você chegaram para uma vida explodida? É bom, sim, Genevieve. Não caia nessa, hein? Deixa o like, se inscreve, coloca aí nos comentários o que tu achou, o que pode melhorar, o que a gente não deve fazer. Tá bom? Isso ajuda a gente bastante. E temos o oferecimento da Bidu, carregadores elétricos veiculares. Certo, Pim? Certíssimo. Você que tem um carro elétrico, você tem que ter um carregador em casa, né? Você não vai ficar carregando no shopping para o resto da vida. E você que também não tem um carro elétrico, você pode ter um carregador em casa para receber os seus amigos que têm carro elétrico, né? Por que não? Imagina você ter uma... O pessoal deixar de ir na sua casa porque está com vergonha de falar que vai descarregar a bateria e não vai na tua casa, arruma uma desculpa. Entendeu? Tem uma casa longe, casa de campo, casa de praia, carregador elétrico lá. Condomínio, meu irmão, para parar com essa confusão, síndico, de ah, o fulano está carregando aqui na tomada do condomínio, eu estou tendo que pagar por ele. Entre em contato com a Bidu que vai ter um precinho especial para todo mundo, tá bom? Então, inclusive você que não entende de eletricidade ali, ah, eu estou por fora, não sei como que vai botar aqui em casa, o pessoal da Bidu vai te passar o passo a passo, ele vai te falar, você vai tirar foto do local onde que vai instalar e eles vão na tua casa e vão instalar tudo certinho. Ali é eletricidade, você vai ficar vendo televisão no sofá enquanto eles estão instalando, não vai ter preocupação nenhuma, tá bom? Entre em contato com a Bidu, biducom2o.com.br e eletrize aí o seu carro e o carro dos seus amigos. É o elefantinho que dá choque. Exatamente. E traz o amendoim. Ó o amendoim aqui, ó. Ah, o Pinho adora amendoim. Certo? Certíssimo. Bruno Baiano, bebê. Bebê. Onde é o início desse cara aí? O início do Baiano? O início do Baiano. O início do Baiano é lá no Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador, Bahia. Por isso o nome Baiano? Por isso o nome Baiano. Vim pro Rio. Vim pro Rio bem novo, com seis anos, tava aqui pelo Rio. Meus pais se separaram, né? A separação foi meio assim e tal, mas final das contas fiquei aqui de vez e tô aqui desde então. Já tá com a banda há quanto tempo? Com 11 outros especificamente. Isso. Com 11 outros eu entrei em final de março de 2019. Cinco anos? Cinco anos. E já conhecia a banda, lógico, né? Já conhecia não só a banda, como já conhecia de vista pela ilha mesmo, do governador, né? O Marcelo. Gente, boa demais esteve aqui. Temos um programa com ele aqui, fabuloso, com a banda toda. Certo, Serginho? Com o Coringa também, né? Com o Coringa. Antes de vir pra cá ele passou por um test drive, porque o Serginho catou o Bruno Baiano no meio do caminho e falou, vamos ali, mas vamos fazer um test drive aqui mais rápido que você já fez na sua vida. Exatamente, deformei aqui. Deformou ele. Ele quase virou uma... Meu irmão. Um desenho do banco. Zero a cem em 4.2? Quanto foi? É, o pior tempo que a gente fez foi 4.2. Depois a gente baixou. Baixou? Baixou. Qual carro que foi? Um REN. Um BYG REN. Na época ele já tinha urinado, já. Exatamente, exatamente. Aí ganhou um pouco abaixando o carro. Exatamente. Com mais leve. Foi com emoção. Foi com emoção. Já viu algo tão rápido assim? Rapaz, eu não me lembro não. Parecia que eu tava no voo, num avião. Isso. Mas Baiano, conta aí. O baterista aí pode atravessar a banda inteira num show? Pode. Sério? Pode, mas não deve, né? É complicado, assim. Cara, eu vivo falando isso pra todo mundo. O baterista é não só a alma da banda. Se você tiver um baterista bom, a banda pode até ser mais ou menos, que a chance de chegar lá em cima, beleza. Se você tiver um baterista ruim, a chance de você chegar em algum lugar, meu irmão, é quase zero. Caramba. É o coração ali. É o coração da parada. Agora, alguém que gosta de bateria, ele consegue, por insistência, treinamento e vocação, chegar lá? Só por isso, na verdade. Porque tem gente que tem aquele talento, né? Aquele dom, né? A bateria... E faz meio no automático desde criança, né? Mas tem gente que não consegue encaixar o ritmo, né? É, cara. Tem gente que tem mais facilidade, na verdade. Mas, seja com dom ou não, se não estudar, meu irmão... Por isso, o treinamento, se o cara ficar 10 horas por dia, ele vai chegar lá? Olha, ele vai chegar lá tecnicamente falando, né? É porque o fato de você se tornar um bom profissional como baterista não tá ligado só apenas à técnica. Tá ligado a ter contatos, tá ligado a todo o network que você tem, a... O baterista que não é visto não é lembrado, né? Ah, você tá nos locais que as coisas funcionam, entendeu? Então, tem uma série de outros fatores. Saber se vender, se for só a parte técnica, aí a gente tem 200 bilhões de bateras que não... Eu não sei se ainda tá rolando, mas, por exemplo, nos shows, o pessoal falava, o cara apresentava a banda, ah, na bateria, o fulano de tal, o cara dava um solo ali. Rola isso ainda? Rola isso ainda. É? É. Como é que tu se sente lá quando falar? E na bateria, Bruno Baiano. Cara, eu sou um batera que, apesar de ser do rock, eu não sou um batera que curte essa onda meio solista, não, de fazer... A firula. A firula, não. Eu sou mais pé no chão mesmo. Meu negócio é manter mais a... Mas, isso é engraçado, né? Vocês estavam falando aí no começo a respeito do papel do baterista. Parece meme, mas não é. Qualquer um, não a ideia era justamente, não, se for profando, droga. Mas é o seguinte, o guitarrista, ele pode errar. Não deve, mas pode. O baixista, o... Chega um pouquinho a cadeira pra cá. Isso. Oi? Ok. Todo mundo pode errar, menos o baterista. Por quê? Porque até o surdo vai saber que ele errou. O baterista, até quem não entende... Como é que o surdo dança? Por vibração. Se o maestro sair do tempo, até o surdo... Opa! Tem alguma coisa errada. Deu ruim. E até quem não conhece de bateria, porque o cantor pode, às vezes, desafinar, o cara até leva. Agora, o baterista, por intuição, a pessoa... Pô, tem alguma coisa errada, né? E outra. Saiu de ritmo, né? E o baterista leva a culpa, Flávio. Até quando ele não... O erro não foi dele. Porque, às vezes, alguém erra e não sabe se lá o porquê, todo mundo sempre olha pra trás. Pra cozinhar, olha pra cozinhar. A gente é sempre culpado, cara. Errando ou não, sacou? O culpado é sempre o baterista, meu irmão. Cara, e quando a banda resolve... Eu não sei o show que eu vi, muito antigo, tinham duas baterias. Isso é difícil, né? Ah, você tá falando de titãs e paralamas, Hollywood Rock. Isso. E até mesmo hoje. Cara, que loucura. Aquilo pra atravessar é ruim. Então, hoje é um pouco mais difícil essas bandas atravessarem. Eu vou dar o exemplo do Charlie Brown. O show de tributo ao Charlie Brown agora com o Marcão e o Thiago, né? São dois baterias. Dois baterias que passaram pela banda, né? E eles... Só que 99% dessas bandas tocam clicados. Com o metrônomozinho de um lado e a banda do outro, né? Então, assim, a chance deles errarem... É menor. É muito menor, assim. Porque eles estão muito cincados ali com tudo que tá se passando e o metrônomo na vida. Então, um lado tá no sincronismo. Isso. E o outro tá na banda. E o outro tá com o instrumental da banda. Geralmente, assim, não é uma regra, entendeu? Mas, antigamente, era uma manobra difícil, né? Era uma manobra mais difícil. Na época do... A natural... Você falou bem. Qual foi o show que fizeram as duas baterias? Titãs e Paralamas dirigindo o palco. No Hollywood Rock. Hollywood Rock. No 9-3? Hollywood Rock. Eu não vou lembrar o ano. Vamos lá. O primeiro foi em 88. Depois no 9-3. Deve ter sido... Deve ter sido 9-3, 9-2, por ali. Lá na Apoteose. Isso, na Apoteose. Caramba. E foi isso mesmo. Eles botaram duas bandas simultâneas. Duas bandas completas. E teve um do Ira também, cara. Teve um que foi Ira e Titãs também. Não foi o traje, não? Ira e o traje. Mas aí foi Rock in Rio. Mas foi Rock in Rio, é. É isso aí. Isso aí. Se eu não me engano... Cara, porque se errar ali, todo mundo sabe. Não tem como não pegar. Ou dão, né? Ou não, né? É o rock and roll, né? Também tem a liberdade do... Cara, é muito difícil. Pra esse tipo de show... Não, e pra esse tipo de show... Até pro tipo de evento que você tá tocando... Meu irmão, não pode dar chance pra erro, não. Não pode. Não pode, não. É outro... E a qualidade, por exemplo, o alto-falante lá do outro lado da praça. Você faz um... Pim! A velocidade que dá lá é quase que instantânea, né? Mas sabe o que eu falei? Isso, engraçado, né? Acho que ainda tô sob efeito da Bahia, né? Fiquei... Duas semanas ali... O Pelourinho encheu com você, o Pelourinho. Você falou em Esbomfin, Cidade Baixa. E eu... Nossa, eu pensei que você já tivesse me livrado disso. É isso. É bom sentido, pelo amor de Deus. Mas... Já agito o que eu tô falando. Por quê? Porque você vê o baterista, aí você vê o percussionista 1, 2, 3... E estão metendo a porrada a todo mundo ali e no final tá tudo azeitado, né? Tá tudo azeitado. A maioria das bandas hoje... Elas trabalham assim, ó. Pra uma parte que não sabe como é que é o por trás ali, né? O baterista... Hoje a banda toda, não só o baterista. Toca com o metrônomo de um lado. A banda, também, do outro. E ao mesmo tempo, um diretor de palco, que fica no backstage dirigindo mesmo. Ó, vai entrar o refrão. Ó, essa parte... Pra todo mundo. Quase todo mundo hoje toca monitorado com o Inir, né? E o vocalista também? Todo mundo? Também. Principalmente, né? Também. Acabou o romantismo do... É, cara, não são todas. É um pontozinho eletrônico? É um pontozinho eletrônico, é. Isso ajuda muito a perfeição do álcool. O que ele avisa pro cantor que vai entrar o refrão? Será que ele vai ficar... Na verdade, ele avisa todo mundo, assim. Mas carta aos missionários não tem refrão. Como é que faz? Então, ele... Ah... A gente não usa. A gente não... Não é verdade o que eu falei? Eu aprendi isso com o Marcelinho, que tava aqui. Eu acho que sim. Eu vou... Não, ele falou, pode voltar a ficar aí. Ele falou assim... Carta aos missionários, ele falou que... Não tem refrão. Não é uma música que não tem refrão. Ele falou assim... Ele lembra mesmo, cara. Eu só fico assim e é mesmo. Não tem refrão. A gente não imaginou porque ela foi de zero a 100. Eu sempre falava assim... Zero a 100. Não, é... É porque, cara, tem bandas que não... A gente, por exemplo, há uns e outros, usa o metrônomo, algumas coisas assim ao vivo. Em pouquíssimo... Em algumas músicas só. A gente... Algumas como cartas missionárias. Como é o nome que dá? Metrônomo? Metrônomo. Que fica... É. É um cliquezinho que fica... É um marcador, né? É, um marcador de beat de tempo ali pra você se guiar, né? Pra banda se guiar. A gente só usa isso em pouquíssimas músicas. Mas algumas bandas fazem o show todo de cima a baixo mesmo. Tipo, tudo clicado, com direção de palco ali falando. Isso já é normal no Rock and Hit, por exemplo? No mainstream, sim. É? É. Então... Ah, tá. Não é isso. Cara, tem alguns shows que isso tudo é tão marcado que você tem que saber a posição que você vai estar no palco, porque a luz tal... Isso já é encado até com a luz, cara. Você tá andando no palco e aí você, em momento tal, vai ter o solo tal e você tem que estar no ponto tal pra aquela luz. Entendeu? Isso é uma super produção. E numa praça comum, assim, que você vai tocar numa cidade, alguma coisa? Tem também? Cara, tem. Depende, né? Tem, mas é mais raro, assim. É mais difícil, né? Depende muito do tamanho da produção do show que você tá fazendo, entendeu? Entendi. E deixa eu perguntar também, assim, voltando um pouquinho no início ali, mais pro jovem, né? Quando tá começando, é obrigatório o baterista ter um vizinho que é evoluído espiritualmente ou não? Por favor. Caraca! Um vizinho, não, que todos... Bela pergunta. Olha, zerou o reino. Já foi xingado pelo vizinho? Não, mas já fui xingado, já fui multado, já fui... Cara, eu só não fui... Escomungado. Escomungado exposto do prédio. A não ser que você, como eu, tenha um vizinho que esteja aprendendo a tocar pela internet violino. Aí, meu... Esse barra o baterista. Cara, eu não sei não, viu, meu irmão? A gente já chegou a tomar multa, mas não me lembro se o Marcelo contou essa história aqui. Ele contou a história. A gente tomou multa, isso porque o Marcelo é um bom de um filho de uma... E sete horas da manhã colocava o solo de bateria mais alto da fase da terra, assim, pra todos os vizinhos que estarem achando que era eu que estava tocando, sacou? É, pra explicar... Ele contou isso, eu tenho que lembrar aqui. Pra ficar melhor explicado, assim, a gente, na pandemia, tanto eu me divorciei no meu primeiro casamento quanto o Marcelo e a gente... Caraca, divorciou... Vamos dividir um apartamento. E aí, fomos morar junto. E nessa daí, o Marcelo... Meu irmão, tem que ser louco pra morar com o Marcelo. Essas brincadeiras... Tocaram na porta? Quem é o baterista aí, pô? Ah, acharam que é... Quem é que culpa, né? Caramba! O batera sempre... Tô te falando, cara. Seja no palco ou seja em casa, no prédio, no condomínio, a gente sempre sofre mais. E voltando dessa daí, eu lembrei que as vizinhas eram um casal lá. Mas elas caminham... Acendi um balão lá. Quem vai levar a culpa? Os roqueiros. É, os roqueiros. Os roqueiros. O cara acendeu um balão. Acendeu um balão ali, tá fumando árvore? Já olha pro chão. São os roqueiros, pô. Quem vai levar a culpa? Vai achar que são... Vai achar que são elas. Não, o que é isso? Elas têm um gato? Não, pô. Mas o barbeiro é também o que carrega mais coisa? Com certeza. Até hoje. Tu monta? Depende, né? Então, com alguns e outros, a gente tem uma estrutura, acaba bem melhor, assim. Então, a gente tem uma equipe que monta o equipamento, passa o som e tudo mais. Mas eu ainda chego junto em alguns detalhes. Mas eu toco em alguns tributos e outros projetos meus, assim, também. Até projetos de música autoral também, atuais, assim, que não tem ninguém. Não tem produção. Mas tem uma época da música, do show, que é uma relação, né? Tem, cara. Tu já foi DJ? Já fui DJ. Carregou muita caixa de som? Porra, com o Rafael, então, meu irmão. Com o senhor. Caraca. Era muita caixa de som, cara. Era a Kombi? Ele tinha a Kombi, alugava um caminhão também. Caraca. E as casas pesadas? Cara, aquelas casas... Porque hoje em dia, a caixa diminuiu de tamanho, né? Diminuiu bastante. E mais leve. E a qualidade melhorou, né? Melhorou. Pô, antes era um trambolho. A gente conseguia conversar e era muito pesado, cara. Calma pra caraca. A bateria não mudou nada, Rafa. A bateria, a gente continua carregando peso pra caramba. Mas é engraçado que, quando você falou esse negócio do estudo, aí eu lembrei da bateria eletrônica. Sim. Que não é a mesma coisa. Mas vamos lá, se você tá querendo treinar a sua coordenação motora, ali no começo eu acho que ela já... É, com fone de ouvido, né? É, ela já dá pra... Cara, eu indicaria hoje a bateria eletrônica como a melhor opção, assim, pra... Não só pra estudar, cara. Eu vou te falar... Até pra quem não faz shows maiores, com produções maiores, mesmo um barzinho, casas menores de pequeno porte, a bateria eletrônica é salvação, meu irmão. É o que resolve, né? E ninguém reclama, e monta-se rápido, botou no carro. Diminui consideravelmente a quantidade de peso, né? É tudo, cara. É verdade, é verdade. Ajuda bastante. Elas não têm ainda a mesma qualidade, pra mim, né? Isso é uma opinião bem particular. Do que uma tradicional, né? É, elas não têm ainda... É, mas a emoção, né? Mas ela simula, né, cara? A organizidade de uma bateria acústica. Mas em termos de praticidade, facilidade pra tudo. Seja de transporte e tudo mais. Qual foi um dos maiores shows que você já tava tocando, assim, que você falou assim, pô, esse tá... Tá quente esse show aqui. Voar baqueta, perder, pegar uma outra. Aquelas coisas. Ah, cara, eu fiz um show assim, logo que eu entrei na Uns e Outros, com a... Em Campo Grande, cara, aqui. Que meu irmão... Tudo dava errado. Estante de prato caía. Estante de prato caía no meio das músicas, aí a bateria começou... Porque eles colocaram, cara... Aquilo foi hilário. Eles colocaram a bateria, assim, num praticável, que eu acho que não tinha um por um. Assim, um metro por um metro, assim. Era muito pequeno, mas não tinha espaço pra você colocar as coisas. Então eu cortei algumas estantes, algumas ferragias, usei o mínimo possivelmente. Mas mesmo assim, cara, o bumo andava, caía, o prato voava. Estilo tri-elétrico do Pelourinho, né? É, cara, meu irmão, você não tem noção, cara. Uma bicicleta e... Sufoco? Esse foi sufoco. E a produção do evento era bem legal, cara. Só que tem coisas que mesmo... Os holding loucos correndo atrás das coisas. Mas, assim, rolou. E tu usa o quê? O pé, né? Pra poder fazer o... É, hoje, assim, a minha batéria é mais simples, né? É mais simplesona. Eu uso um bumbo, assim, que é o instrumento, o tambor do pé, lá. Uso um tom, um tom-tom, que é um tamborzinho menor, um surdo, a caixa e pouquíssimos pra dois. E um microfonezinho ali em cada instrumento? Em cada peça. Ah, meu, meu kit é bem básico, bem rock'n'roll mesmo, entendeu? Não é um kit tipo do Newport, dessa galera que já... Oito tons, vinte pratos. Pois é, mas... Não, eu... Assim, essa parte é até uma parte que eu sinto meio que inveja de alguns amigos, assim, que são bateristas, sabe? Eu olho assim, eu falo, cara, como eu queria ter isso tudo, assim, na batera, mas... Não. Mas não é meio síndrome do pau pequeno, não? Pode falar isso? Pode. Entendeu? Porque é assim, aquilo... Será que o cara usa mesmo? Ou será que vai mostrar pra voar? Usa, usa, usa. Mas por que que ele usa e por que que você não precisa usar? Ah, não, é assim... É o estilo de música? É o estilo de música. Tem bateria, assim, se você vai tocar Rush, Rush é um rock progressivo que, meu irmão, são 200 mil fórmulas de compasso e andamentos diferentes numa mesma música, né? E com muitas passagens mesmo, assim, de... Muitas notas em cada uma dessas fórmulas de compasso. O rock que eu faço é um rock mais básico, vamos dizer assim, né? Básico no sentido de... Com poucas notas. Com poucas notas. E, ó, interessante o que ele tá falando, que as notas... A bateria tem notas. Tem notas. E precisa afinar também? Precisa afinar também. É isso aí. Afina. Você pode afinar até com base na nota principal do piano. Tipo, a música é afinada em tal nota. Você pode chegar lá, pegar como base na nota principal do piano. Já deu pra ver que música não é o nosso forte aqui, né? Não, mas pouca gente sabe disso. Não, tamo junto. Mas por isso que eu montei o canal de Autonomo. Porra. É por isso que eu tô bebendo. Não tô sentando bebendo. Caramba. Agora, o... Quem são... Quem é pra você os grandes nomes da bateria? Pô, cara, assim... Brasileiros... É... O primeiro bateria que eu percebi assim foi o João Baroni. Inclusive, a gente tocou no Ribalta. Que é uma casa de show aqui na Barra Recreio. É Barra ali, é Barra. E... Fazendo uma abertura pro show deles aí há cerca de um ano atrás. E eu tive que tirar uma foto com ele e parar dentro do camarim e conversar com ele sobre isso. Falei, meu irmão, não saio daqui enquanto não trocar ideia contigo. Porque tu foi o cara que me fez tocar bateria. Foi o primeiro bateria que eu escutei mesmo, assim. Que eu falei, caralho, meu irmão. O que é isso que esse cara tá fazendo, sabe? Gente boa, cara? Gente boníssima. O Baroni é doce de pessoa também. É... Ele foi o primeiro bateria que chamou minha atenção. Aí já mais velho. Já tocando bateria mesmo. O Pupilo, na Nação Zumbi. Né? Que tocava com o Chico Sainz. Ele... Outro bateria, assim. Agora, de bateria gringos, os baterias de rock mesmo, né? Rock, né? John Bohan. Ah... Neil. Neil Purge. Neil Purge não foi nem tanto da minha formação. Eu gosto e admiro bastante. Mas não foi nem tanto. Foi mais o John Bohr, o Keith Moon, o Mark Ramone, entendeu? Do Ramone. Interessante. Os baterias que vieram do punk, assim, foram baterias que eu acabei curtindo mais. Bill Stevenson, Davey Rohn, né? Que é de uma banda chamada Lego Ego. Foi daquela geração... Não sei se vocês ouviam também, assim. Aqueles discos que vinham na revista Fluir, de surf. Surf. E os discos de punk rock, assim, surf music que vinham naqueles... Aqueles baterias daquelas bandas me influenciaram demais, assim. Agora, a impressão que eu tenho é que a posição de uma banda mais romântica e charmosa, para quem está de fora, é o batera, não é? Ou não? Ou estou errado? Tipo assim, porque tem a... Vamos lá, a básica de uma banda. Vamos pensar. Tem um baterista, tem um baixista, tem um guitarrista e... O vocalista e em algumas bandas tem um tecladista ou um percussionista também. O baterista não é o que desperta um interesse? Geralmente não, cara. É o quem? Geralmente é o guitarrista. Ou o frontman, que é o vocalista, ou o guitarrista. Às vezes o guitarrista... Não, tem o guitarrista auxiliar ali, né? E tem o voz que às vezes pega algum instrumento, né? É, é. As bateristas, assim, é quase sempre a última opção. Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que na escala de marrento, né? É o guitarrista. E se o guitarrista também canta, ferrou. Ferrou. Ele é o cara inalcançável. Sério? Tem baterista que canta também, não tem? Tem, tem. Tem o Serginho, do Roupa Novel. É. É o exemplo. É o batera do Eagles também. Phil Collins. É, é o Phil Collins, é verdade, é verdade. O Marcelinho toca alguma coisa? Marcelinho, Marcelo, a Rayana? Rayana toca viola e toca escaleta. Escaleta também, ele faz... Escaleta? Ele compõe muito com escaleta, cara. Ah, é? Que loucura, cara. Ele compõe muito escaleta. Ele toca piano, assim, razoável. Porque, na verdade, na banda, né? A voz é que o cara... Vamos fazer solo agora e abandona a banda. Não tem um foco desse? Deixa vocês na merda aí. Não, mas isso aí é um clichê lá nos noventas. Vocês estão me roubando, né? O cara começa assim. Começa com a banda, assim, daqui a pouco... Vamos, vou fazer meu solo e vocês se matem aí. Cara, acontece, é raro, mas acontece muito. Mas, me veio a pergunta o seguinte... Aconteceu várias vezes isso. Na escala de, né, de... Vamos lá, de... Ansiedade, de ânsia ou sei lá o quê, você falou que o baterista fica por último. Mas você é baterista. Sim. Foi a sua primeira opção? Foi. Você sempre quis ser bater... Assim, ah, quando despertou música... Como é que começou isso? Cara, despertou com o meu irmão. Eu tinha... Menos até que seis anos, né? Meu irmão começou a ouvir alguns discos de rock. Ou seja, lá na Bahia? Nem na Bahia foi, cara. Foi em Aracaju. Eu morava em... A gente... Meus pais, quando ainda eram casados, a gente morava em Aracaju. E meu pai ouvia muito. Elton John, muitas dessas bandas de rock dos anos 70 e 80, né? Eagles e tal. E meu irmão acabou se influenciando demais por essas bandas. Quando a gente foi pra Salvador, assim que meus pais se separaram, a primeira coisa que meu irmão fez com nove, dez anos foi entrar numa bandinha lá. Mas que levava Slayer, Iron Maiden... Não, mas é importante, porque eu tava até conversando isso com o pessoal agora, né? Eu tava na Bahia há pouco tempo. Fiquei lá duas semanas. A cena rock lá... É que nem pensar que todo carioca gosta de samba. É pensar que todo baiano tá no Axé. Eu já ia fazer essa pergunta pro baiano aqui, se ele curte o Holodun e o Axé. Cara, mas curto. Aí é que tá, curto, cara. Eu curto muito porque, assim, a minha família... Era uma família muito... Pô, minha família... Eu tive 24 tios, velho. Caramba. Por parte de pai. São dois times de futebol, mais três de reserva. Jesus amado, hein? 24 tios por parte de pai. Então, assim... Nem todos de sangue, né? Diretamente. Mas conviveram na mesma casa. Então, assim... Eu fui criar... E uma mulher. Uma única mulher. Uma única tia. Caraca. Todo o restante era de homem. Então, assim... No final, já, quando a gente já tava começando a crescer, eram só oito tios. Só oito. Mas... Caraca. Uma miscelânea de música, cara. Que era a minha tia ouvindo Marisa... Não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Uma amostra de seres humanos tão grande assim. Exatamente. Espaço amor de traldeceria mesmo. Tem tudo. Tem tudo. Era muita música. E a música sempre teve muito forte. Assim, minha avó ouvia muito Clara Nunes. Entendeu? Tincuãs. Era um... Minha avó era mãe de santa, né? Na Bahia. Então, ela tinha muito esse lance da música negra, da música afro, né? Muito forte, assim, no sangue. E a minha tia já era mais MPB. Aí meus tios já eram uma variedade mais. Um era mais música baiana mesmo. Ache music. Outros mais de rock. E por aí foi. Mas a batera mesmo começou com o lance do meu irmão tocando bateria numa dessas bandas. Eu fui num dos ensaios. Vi aí. Aí pronto, meu irmão. Quando eu vi aquela ali... Aí já pegava... E o Ludum tem uma batida legal, né, cara? Pô, meu irmão, aquela ali é uma massa sonora. Não é? Você lembra do Galvão Buenara? Quero ouvir o Ludum! Quero ouvir o Ludum! Na cofa, né? Quero ouvir o Ludum! Só com o Ludum aí! Mas, cara, mas aquilo é uma massa. Vocês já tiveram a oportunidade de... Meu irmão, quem não foi no ensaio do Ludum, vá. Antes de morrer. Mas eu vou além, hein, baiano? Pô, eu... Ainda sob efeito de terra. Há alguns dias atrás... Bicho, principalmente ali no... Eu gosto do Pelourinho, né? Eu gosto do que acontece ali. Você tava no Santo Antônio, não foi? Eu estive no Santo Antônio. Você foi com o Carnaval na Bahia? Bairro Maravilhoso. Há 15 anos que eu vou lá, sempre... Sempre? Tava no contrato, no casamento. Olha, você vai gravar carro, mas tem que estar no Carnaval de Salvador todo ano. Então, digamos que eu tenho até conta do bar lá. Ah, é? Já tenho conta, já. Não, mas é interessante, porque os blocos que vêm... Mas é forte, mano. Olha, eu não sou batera, né? Eu tento tocar um violãozinho, tecladinho e tal. Mas aquela batida, cara, aquilo envolve. Eu vi uma banda de japonês ali. Eu gravei. Só não posso publicar porque eu falei as besteiras. Eu não posso dizer que era uma banda da Shopee. Não, já entendi, já entendi. Não pode, né? Não pode. Não pode, não. Mas eles editam isso aí. Eles curtem bastante. É brasileiro, é... Japonês e coreano. Gosta bastante de... De pagode, de samba. Mais pagode. Pinho, não precisa gostar de música pra se arrepiar com aquilo. Cara, é absurdo, cara. Cara, é lindo. Quer ver uma coisa? É lindo, cara. O sambódromo, eu fui uma vez só. Fiquei pouco tempo, porque eu não curto tanto samba assim. Eu fui na... Não era nem na série especial, na série A. Cara, é algo... Algo muito forte. Você tá ali na arquibancada e vendo a escola passando assim, é diferente, cara. É, porque sabe o que acontece? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam... Você falou de escola de samba, né? Vocês sabiam que cada bateria de escola de samba, de acordo com a escola, né? Tem a ver com o... O... Não é o santo, meu Deus. O orixá que protege aquela escola, ou que é tema daquela escola? Não sabia, não. Vocês sabiam disso? A bateria da mangueira é um... Vai isso pros debates espirituais, né? A bateria da mangueira é uma com bata... É a bateria da mangueira. Eu sei que ela é uma... É a única escola que não tem o retorno, né? Da bateria. Só tem o surdo, né? Ela tem uma batida diferente. Ela tem algum tipo de formação na bateria diferente, é isso? Não, é... A batida dela é... Ela não tem o repique, sei lá, alguma coisa assim. Não tem um instrumento. Não tem um instrumento específico, né? Não, o tipo de... O bumbo lá, ela não tem uma... É porque ela tem surdo de primeira, de segunda... Isso, ela só tem uma... É a única. Caraca, eu nem sabia disso. É, depois... Tá vendo? Vou até dar uma gulgada aí. É a única bateria. Quer dizer, até onde eu acompanhava era isso. Meu tio era sambista e tal, ele falava isso. É a única escola de samba que tem uma bateria... Uma batida diferente é a mangueira. E esse lance de... Não religiosidade, né? Só. É... Espiritualidade, em geral, tá muito enraizada na bateria, não só aqui no Brasil. A mesma coisa acontece com o reggae. O reggae tem levadas e ritmos, principalmente de hi-hat, né? Ou do popular contratempo, que são aqueles dois pratinhos aqui. Que tem muito a ver com... É... Com o tipo de espiritualidade, ou... Não vou falar orixá, porque não é orixá. Eu não saberia dizer qual a entidade... Porque lá na Bahia, naquela lagoa lá, tem todas as estátuas de todos os orixás, né? Sim. Não sei qual que é. Na lagoa do Abaité. Lagoa do Abaité, né? E agora tu vê, o Brasil é um país continental, né, cara? Sim. Os tipos de música do sul, vai andando, subindo, vai lá pra cima, muda completamente, né? Exatamente. Porque se você for lá pro norte, eu acho que lá é o reggae, né? É. É, no Maranhão. Maranhão, que é o reggae, né? Maranhão, o reggae é muito forte. Quanto mais você vai pro sul, já é outra pegada. Passa pelo Rio, é outra. É muito grande. Mas é muito legal. E tem reggae no sul. Como eu falei, Lagoa do Abaité, não é Lagoa do Abaité. Tem outro nome. É a lagoa que fica ao lado da Fonte Nova. É, isso aí. Tô tentando lembrar. O que tem mais? Tem os orixás. Tem um redondozinho, uma esfera, assim. Sim, é porque eu tô confundindo. Lagoa do Abaité já... Só dá um Google aqui, a gente vai assistindo, que vai achar na hora. Por favor, nos comentários aí. Não, é pra eu não falar isso. Eu posso ouro de Laia. É que a gente fala um monte de besteira mesmo, tá tudo certo. Não tem... Mas o que que seria isso? Bateria tem a ver com o orixá? O que? É o tom da nota? Não, não, não. Tem a ver... A proteção. O tipo de batida mesmo, de cadência de batida que você faz, tem a ver com... Eu tô falando especificamente do samba. É quase o Logan. Entendeu? É, falando do samba ou do reggae. Que seria o tipo de levada que você faz. Mas nem todo ritmo de música, assim, sei lá, rock, essas outras, tem isso não. Isso é muito específico de alguns ritmos, principalmente, cara, ritmos negros. Ritmos africanos, assim, tem... Africanos não, né? Afrodescendentes. Afrodescendentes são... Tem muito dessa parada de você captar... Mas a Bahia é um fã de rock? É. De modo geral? Sim. Ou ela vai mais pro axé, pro... Ah, ela vai mais pro axé, mas... Não, vai mais, mas... Lá se consome muito rock, cara. É? Bandas como Cascadura, a própria Pitty, cara. É, Maglória. É Maglória. Camisa de Vênus, que tá aí até hoje. Raul. Camisa de Vênus? Raul. Raul também é baiana. Raul. Acabou. O Raul? Raul. Raul Seixas, pô. Raul Seixas, é baiana. Raul Seixas, por aí vai. Baia e rock boys. Baia e rock boys. Tem muita, muita... O rock lá, cara, ele é muito forte. Ele não tem espaços, né? Então, a maior parte da galera aqui que acaba fazendo rock, não consumindo, mas fazendo rock, acaba vindo pra onde? São Paulo ou Rio de Janeiro, pra poder ter uma maior... É, o rock é São Paulo, né? É. O rock é São Paulo. Mas a cidade do rock nacional é Brasília, né? Já foi. Não é mais não? É, eu acho que já foi. Mas não foi escolhida? Já foi. Tem muita banda ainda e tem um movimento forte de bandas, mas... Mas hoje, com essa globalização de tudo, tá tudo meio dividido, né? Ah. O Rio de Janeiro tem tudo, São Paulo tem tudo. Sim. Mas não se investe... Os locais não investem na mesma proporção, né? Ah, isso é verdade. São Paulo, meu irmão... Cara, São Paulo... Não, eu acho que a gente... Curitiba respira rock. É, isso aí. O Sul ainda tá no... Agora, uma vez... Eu acho que a gente... O centro-oeste vai no Sintanejo. No dia do... Acaba que sim, né? Com uns e outros. Não sei se a gente comentou, mas sobre... Hoje, o rock, ele tem um porto seguro nos encontros de moto. É verdade. Enquanto tiver encontros de moto, haverá rock. Vou fazer uma propaganda aqui, hein? Uns e outros, dia 22 de março, no Ostra Cycle, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Por favor, todos lá compareçam. É um encontro de moto conhecidíssimo. É, é. Aliás... Acho que junto com o Arnaldo, cara. Ah, é? Junto com o Arnaldo, com o Silvio Blau Blau, com uma galera bem bacana. Aí, dia 1º, a gente tá em Friburgo. 1º de abril. 1º de abril, ó. 1º de março. É mentira, tá? É, já é mentira. 1º de abril, né? 1º de abril. 1º de abril, em Friburgo. Aí, depois, a gente tem esse encontro do Ostra Cycle. Tem Bangu, também, que a gente tá fazendo ainda em março, só que eu não tô lembrando a data agora. E aí, vem alguns eventos em abril, no norte do país. A gente tá com Roraima aí, com Boa Vista. Que maneiro. Algumas cidades lá. Estamos tentando, assim, tá por um fininho, assim, em Brasília. Que a gente adorou a última passagem em Brasília. Eu já tava na banda e fui maravilhoso, cara. E não tem como o pessoal não pedir a carta missionária? Não, não tem. Mas tem um negócio interessante. Não tem. Vamos voltar aqui. Que você é um baterista de 5 anos de banda. E, naturalmente, volta em meia, você vai tocar músicas praticamente da tua idade. Sim. E aí tem aquele desafio de botar sua marca ali, né? Sim. Ou simplesmente replicar aquilo que foi gravado. Como é que funciona isso? A banda te dá essa liberdade pra dizer, deixa eu ficar aqui à vontade e deixar a minha marca, impor a minha marca aqui. Não há uns e outros, cara. Quando, especificamente, é tudo muito, muito mesmo democrático. Você entra... Eu, quando entrei, fui fazer as audições e tal. A primeira coisa que o Marcelo e o Nilo, né? O Nilo ainda tava na banda na época. Nilo Nunes. O que eles falaram foi, cara, você tá tocando muito perfeito. Você tá praticamente reproduzindo aquilo que o Ronaldo, que foi o batera que gravou os discos, reproduziu. Coloca a tua cara. Seja você. A gente te chamou, porque a gente te viu tocando com outros projetos e a gente viu que você tinha a sua... Entendeu? Então, meu irmão, cai dentro aí e faz isso aqui, só que com a tua personalidade. E aí, isso é até cobrado, cara. Isso é legal, cara. Isso é muito importante. Eu vi um show da banda recente, tá até no Instagram mais recente. Cara, o arranjo da música ficou muito legal. Porque ela ficou com aquela essência que a gente quer, não quer perder. Sim, sim. Aquela coisa que te remete ao passado, aquela nossa alzinha, mas com um arranjo moderno. Ficou legal. Sim. Bacana. A gente faz muito isso também, Flávio. A gente, a maior parte das músicas daquela época, a gente acaba dando uma renovada. Até porque se enjoa, literalmente, de você ficar tocando... O Lula Santos fez isso. Ah. 500 vezes. Foge um pouco do hit. E eu gostei mais na atualização, porque lá atrás eu achava meio chato. Mas quando ele atualizou, ficou legal. Sim, sim. A gente faz muito isso. O Raul, que é o guitarrista, que entrou no lugar do Nilo há pouco mais de 2, 3 anos, também teve essa liberdade. E, assim, eu e o Raul, particularmente, a gente é muito mais novo, né, cara? A gente tem o Marcelo, o Guel, como referência. E o Nilo, né, que mesmo depois de ter saído, eles são nossas referências. Então, assim... Eles são marcantes pra banda. São marcantes demais, né? Então, a gente faz... Eles são a banda, praticamente. Pô, praticamente, cara. Hoje tá só o Marcelo, então... Cara, e o Marcelinho, o Guel, que cara gente boa hoje, né, cara? Marcelo é um filho da puta, cara. Pode falar isso aqui? Pode. Pode. Mas é um filho da puta, gente boa. Eu não vou, cara. Então, é gente boa pra casa. Tirei de cada furada, fala isso. Pô, cara, não. Hoje, o Marcelo, cara, ele é aquilo, né? A idade traz experiência, né? O Marcelo hoje é muito mais tranquilo, cara. Até do período que eu entrei. Como os 5 anos fazem a diferença, né? Quando eu entrei, o Marcelo tinha uma cabeça em 5 anos e ele já tá... É uma pessoa muito mais... Entrava em briga, assim, qualquer tipo de... É porque ele parou de... O cabelo ficou branco e não teve mais jeito. Verdade. Ele já desistiu. Cara, e ele é um cara que ensina demais, assim. Eu e o Raul, a gente é abençoado, cara. Tanto com ele quanto com o Guel, né? São dois caras muito mais experientes, assim. Então, a gente aprende demais com ele. O Marcelinho falando assim, pô, o Baiano ronca, né? Mas o Guel, putz... Nossa, o Guel ronca demais, cara. Ele não dá nem pra dormir. Eu ronco, cara. Só que eu só ronco... Ah, desculpa, desculpa, esfarrapado. Minha ex-esposa dizia... Dizia que eu só roncava quando eu tava muito cansado ou muito bêbado. É, porque relaxa tudo. É, meu irmão, diz que eu... Meu irmão, parecia um porco mesmo, assim. Madrugada. Um V8. Um V8. Não era o Rã, não. Não era o Rã, não. Mas me diz uma coisa aqui. Você é um prostituto de bandas também, né? Você... Também. Se vem, vem de corpo pra outros seres aí, né? Outros ritmos. Mas, basicamente, bandas de rock também. Fala um pouco mais o Além Uns e Outros. Cara, Além Uns e Outros, eu toco em alguns projetos, assim. Alguns autorais e outros, a maioria deles, tributos, né? Tributo ao The Cutie, ao Rage Against the Machine, ao Guns N' Roses, ao Melhor do Hard Rock. Eu toco isso com algumas bandas. Bacana. Entendeu? E tem a parte autoral que eu também faço com o Pedro. Não sei se... Outro bom nome pra chamar aqui, hein, Flávio? É o Pedro... Pedro Nogueira, cara. Ele tocou no Rodox. Tocou no Luxúria. Foi guitarrista do Luxúria. Bora, vou trazer ele, pô. Rodox é a banda do Rodolfo do Raimundos. Do Rodolfo do Raimundos, isso. Fez o Rodox logo que ele saiu do Raimundos. Fez com o menino lá do... A gente tem um projeto autoral que a gente tá montando aí agora, tá com cinco músicas já, e tá ficando bem legal. Mas, assim, eu sou literalmente uma puta, cara. Eu não consigo ficar parado. Puta no bom sentido, pelo amor de Deus, hein? Eu não consigo ficar parado, cara, sem tocar. A maioria deles ligados ao rock, né? Mas, assim, faço muito casamento também, banda de baile. Quando o pessoal chama, eu acabo fazendo todo tipo de trabalho. Cai dentro, né? Cai dentro, cara. E os perrengues, na hora de fazer alguma turnê, assim, dormir num lugar esquisito, até o que o cara paga, fala que vai ser legal chegar lá e é um... Quantas derrotas aí, pô. Eu já lembrei. Vitória, meu irmão. Sabe o que eu lembrei aqui agora? No dia que eu chamei, não, pode deixar, é pertinho, o podcast. Só vi a banda. Serginho, você tem noção do que você tá fazendo? Calma, gente. Eu sei. Duas horas, cara. Cara, derrota, cara, assim, com relação ao hotel, com uns e outros, quase nunca. É muito raro mesmo, assim, você tem algum estresse, cara. Já tem tudo... É aquilo que a gente tava conversando, né? Uns e outros já tem todo um histórico, uma produção. Então, a gente raramente passa esse tipo de perrengue. A gente tem perrengue, às vezes, com a empresa da van, que, tipo, faz como a gente fez uma vez. Botou a gente pra ir daqui pra Piraí, pra fazer um show em Piraí, e não tinha ar na van no meio do verão mais escaldante da fada. Meu irmão, a gente chegou lá, a gente apelidou a van de E-Fry. Porque não tinha ar, não tinha nada. A gente chegou corado, cara, em Barra do Piraí. Meu irmão, sou preto, eu cheguei azul. Sacou? Assim... É calor com ar quente, é. Meu irmão, muito, muito, muito. Mildo aberto. Que loucura. É, mas a maioria dos perrengues, assim, estão mais ligados a... Ou na estrada... Entendeu? Para aí que eu tô com a dor de barriga. Para aí. Nossa, o Guil tem uma série de histórias ilárias. Com relação a isso aí. Vamos ter que trazer. Dá direito de resposta. Dá direito de resposta. Cortes, cortes. Muitas, muitas histórias do Guil. Mas, assim, perrengue, assim, eu passo muito perrengue com as outras bandas, né? Com as bandas de tributo, que aí é aquele lance da estrutura que é menor. E aí sou eu e eu, meu irmão, então... Mas eu também não reclamo, não. Eu gosto dessa parada porque... Meu irmão, eu tô ali pra fazer minha música, curtir minha parada. É uma benção você trabalhar com aquilo que você mais gosta de fazer, entendeu? E ainda ser pago pra isso, então... É isso aí. Eu agradeço, cara. Eu não reclamo... Você não vai me ver reclamando de nada nunca. E eu vou dizer pra você uma coisa. O músico tem isso. Você pode ganhar na... Você é baterista e você trabalha com bateria também. Sim. Certo, né? Legal. Mas você ganhou na mega cena, você tem 3 trilhões de dólares. Você não vai deixar de ser um baterista. É tipo um surfista. O cara nunca vai deixar de ser surfista. Você nunca vai deixar de ser músico. Sim. Então eu acho que isso é legal, né? Você poder trabalhar com a... Cara, perguntou no perrengue, né? Há pouco mais de... Sei lá, deve ter uns 4, 5 meses, a gente fez um show em Maricá. Meu irmão, caiu o mundo em Maricá no dia. Francisco é o homem. E que desabou aquela parte de cima do palco, o palco alagou. Caramba. Tudo, tudo que tu imaginar, assim, queimou um monte de coisa. Os bombeiros foram lá e interditaram o palco. Era um festival. Então tinha outro palco, igual, do outro lado da... Não era uma praça, era tipo um centro de convenções, né? Passou pra lá o show. Aí passaram a gente pra lá, só que... Ah, é tudo adaptado. É, meu irmão, imagina a correria. A gente fez... A gente ia subir no palco 10 e meia da noite e tinha passado som de dia ainda, tudo tranquilão no nosso palco. Cara, tudo ajustado já. É, tudo ajustado. E o equipamento montado, porque como a gente era headliner, o equipamento ficou no palco, tudo cobertinho, tudo. Quando a gente chegou lá, meu irmão, tava o nosso equipamento... Tudo no canto. Meu irmão, tudo num canto, assim... Meu Deus, acabou tudo. Consegue imaginar, é. E a gente teve que pegar a equipe, passar tudo pro outro palco, no meio do evento, o evento correndo, né? O evento rolando, assim... Foi um evento grande, cara, com bandas bacanas também, assim, bem grandes e... Que tão bombando aí. Então, tipo, imagina a correria de você ir pro outro palco e aí a gente não tinha horário pra tocar mais entre aquelas bandas. Então, eles colocaram a gente no final do evento. A gente tocou no final do evento já, tipo, duas e meia, três horas da manhã sem passagem de som. Cansado. A cavalo de índio, sem arreio. É, sem arreio. Meu irmão, e a gente fez um puta no show. Mas, assim, o perrengue desse... Dessa meiuca toda que foi a dilúvia, equipe correndo atrás e a gente indo pro outro palco sem passar som. É... Pra quem não tem noção, assim, de... de tocar nesse tipo de evento, tipo, o mega festival, o palco é gigante e o som, cara, se você não passa... Ele vai e volta, né? Vai e volta. Às vezes vai e nem volta. Que foi o caso... Porque era numa praia. Então, tipo assim, meu irmão, você tocava e você não ouvia absolutamente nada. E ia embora. E sem retorno, sem nada. Sem retorno? Sem nada, meu Deus. Porque não tinha tempo de passar. Voando no escuro. Você tava voando no escuro, sabe? Aí depois a gente viu a filmagem e, meu irmão, o show foi lindo, assim. Deu certo, né? Mas ficou com a sensação, será que deu merda? É, a hora deu. A sensação era essa. Mas a gente viu que a parada tava funcionando até pela... Foi um dilúvio e a gente conseguiu manter um público lá mesmo com esse dilúvio. Acabou a cidade, cara. Teve escola alagada, um monte de evento. Oito palcos na cidade durante o mesmo dia. É... Foram afetados. Os eventos foram afetados. Assim, foi uma coisa bem... Aniversário da cidade. É pra ter sido, né? Cara, eu não lembro se foi... Eu acho que foi aniversário de Maricá, sim. Foi Maricá? Foi Maricá. Será que o Eduardo Paes tava lá? Não mesmo. Camarote. Falou, Dudu! Falou, Dudu! Um beijo! Eu falaria... O pessoal de Maricá tá fazendo um abraço. Um salve. Maricá é bom, pô. Pô, Maricá é... Cara, Maricá tá muito arrumadinha, cara. Ah, tá bonito, pô. Eu gosto de Maricá, assim. Eu vejo as praças, as coisas tudo arrumadinhas. Tudo muito... Maricá tá arrumadinha, pô. Para de zoar os caras lá. Pô, eu gosto de Maricá, cara. E é sério, né? Pilha não, tá, Dudu? E você se arrisca em outro instrumento? Só percussivo, né? Já tocou na Umbanda? No Candomblé? Não, não. Apesar de ter uma avó, a mãe de santo... Vai ao Atabaque, né? Cara, eu não toquei nenhum instrumento assim. Eu toquei com... Acabei tocando com banda, mas não por causa da... É... Eu tive uma banda no comecinho dos anos 2000 chamada Manacá, que aí eu cheguei a tocar cajón, tocar alguns instrumentos de percussão pandeiro, muito mal. É... Triângulo, muito mal também. Assim, muito básico, né? Não é muito mal. Mas tocava de forma muito básica, assim, entendeu? A baqueta, você deixa algumas com você lá? Ou você fica com... Se voar, tem que pedir pro cara buscar? Não, se voar, voou, meu irmão. Não dá nem pra pedir pra buscar. E baqueta... Fábricas de baqueta, pelo amor de Deus. É... 100 reais num par de baqueta, vai falir os amiguinhos, né? É... Sem pau aquelas várias... Pô, mesmo, tá nessa faixa, um par de baqueta decente, né? A tua... Voa, não? Tem uns caras de rock... Voa muito raramente, cara. Mas quebra bastante. Quebra? É, quebra bastante. Sério? Quebrou. Já furou pele? Toca rock... Ah, fura... Fura... Principalmente de bumbo, cara. Principalmente de bumbo, é. É o filme... E quando o show tá muito quente, uma emoção, uma vibração, tu aumenta a força na porrada? Porra, sempre. É? Por isso que quebra... Não, cara, eu, meu irmão, eu sou uma fábrica de... Perdão. Eu sou uma fábrica de... de dar preju com relação a equipamento de bateria, cara. Tu mói? Eu toco muito forte mesmo, assim. Na ilha, eu sou conhecido como... como o baterista que toca alto. Muita gente de... de alguns projetos, assim, acaba nem me chamando, porque geralmente eu toco... Tu tem um braço pesado. Ô, meu irmão, eu toco alto mesmo. Barzinho, não. O barzinho vai te dando aquela onda da dinâmica que você precisa pegar com o tempo. Mas quando eu toco em casas de médio porte, assim... História toda. Meu irmão, é o desgraço mesmo, cara. Porque, meu irmão, a bateria é um instrumento que... parece que você tá... jogando ali não só tristeza, não só alegria. Você tá jogando tudo mesmo. Então você leva quantas baquetas contigo no bolso lá? Depende. Uma bagzinha com uns cinco pares. Sério? Pra garantir o show? Não. Pra garantir o show, uns três pares dá. Dá? Dá. Mas tu sempre quebra uma no show? Um show quente? Raramente... Não, até no show ruim mesmo. É porque eu toco de uma maneira chamada... Eu faço muito ring shot, né? Eu toco de uma maneira de tocar que você bate... O meio dela. pele e aro ao mesmo tempo, assim. Ah, tá. Então... Só que ela acaba danificando a baqueta prematuramente. Você não bate assim, né? Você bate ela chapada. Isso, é. Bate ela chapada. E tem de marca também? Oi? Tem de marca essas baquetas? Tem. Mais cara, mais barata? Tem, cara. A mais... A que fala... Caraca, quer... Então, as mais caras tem baquetas de 220 reais, cara. Um par de baquetas. E ela tem Wi-Fi? Roda o Windows? Não, cara. Mas ela, essa baqueta... Então, qual é a vantagem dessa baqueta de 220 reais? É a baqueta que o Lerzuri, o Baterano Metallica, usa, por exemplo. Eu não vou falar a marca aqui porque você não me paga para... Para falar, né? Para falar. Mas se ela te der uns 10 pares, você até fala. Mas aí a gente começa a conversar. Mas então, ela é uma baqueta, cara, que ela é uma baqueta de fibra e você coloca como se fosse um... Tu quebra de fibra também? Não, nunca... Eu nem gosto do tipo de resposta que a baqueta de fibra dá. Eu uso de madeira. Geralmente eu uso de raio, carinho. Mas essa baqueta, por que ela é cara? Porque ela tem um filtro que você coloca... Um filtro que é uma parada com uma madeirinha. Você coloca dentro do... Do... Da fibra? Do corpo da fibra. Fibra de carbono. E ela dura, tipo assim, sem exagero, dura 50 shows com um par de baqueta de... Essa o cara não joga para a galera, não. Jamais, meu irmão. A tua dura há quanto tempo? Então você sempre tem que estar comprando. Pô, sempre. Ah, por isso que você está reclamando de 100 reais do preço. Com certeza. Pô, o microfone é... O microfone que é... É, mas... Mas é item de consumo, né? É, é um... Eu uso, tipo... Bota aí, a cada... Três meses, eu compro, sei lá, 15 pares de baqueta. Pô, é com saudade, é. Então, acaba saindo caro. É, é o seguinte, acho que é grosso modo, a baqueta e a corda da guitarra. É, é. Só que a corda da guitarra... Dura até menos. Sei lá, dura 5, 6 shows. Uma baqueta dura... Um par de baqueta, dois pares de baqueta, dura um show. No meu caso. Ah, entendi. Entendeu? Pô, é, realmente. Mas como é que tu compra? Tu compra já de lote? De lote ou toda hora tu tem que ir na loja? Igual um sacolão, todas as lojas que não são parceiras, mas já tem algumas lojas que a gente, pô, faz amizade. O cara já responde no WhatsApp assim, aí, Brunão, quantas vai querer? Exatamente. Comprou por peso aí. Alô, Bruno Arbelli. Caramba, é. Entendeu? Os caras já... Você já faz uma amizade e tudo mais com algumas lojas. Mas por que que ela dura? Ela enfraquece e ela tende a quebrar? Não, ela vai comendo mesmo. Ela vai comendo? Conforme você vai batendo nos pratos e nos tambores, ela vai... Marcando. Marcando, marcando, marcando. Aí vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, até o momento que ela fica muito fina e parte, entendeu? É que seria mais fácil você visualizar. Você fica... Ela é assim, né? Tem a pontinha. Nessa, perto dessa pontinha, ela tá toda comida. Como se tivesse comido ela. Porque no baixo, com a chapada ali, ela vai se deformando. É, eu não imaginava que tinha isso. No rock'n'roll. Pessoa leiga, né? Não, no rock'n'roll e de quem come amendoim e toma cerveja no podcast. E o cara do Holodun também troca aquela baquetona ali? Não. Ele já usa um tipo de baqueta. Não chama nem baqueta, cara. E eu não lembro o nome. O que chama? É tipo um... Meu irmão, é um... Tem um feltro na ponta ali? Não, não. A dele, algumas tem feltro quando você toca surdo. Isso. Mas no caso do Holodun, você tem... Meu irmão, bota aí uns 15 a 20 tipos de tambores diferentes ali. E o cara joga pro alto, né? E bate no alto. É firula ou é sol? Não, é firula, mas tem a ver com a cultura, com a arte, né? Pensei que tivesse algum som diferente. O samba reggae mesmo na parada. Não, não. Agora, pra sair som diferente ali tem muito a ver mais com pegada e mão, entendeu? Tirar, colocar a mão, bater no lugar específico. É, bater no lugar específico da pele. É que você aumenta... É, verdade. A área muda o som. Você aumenta a ressonância a nota fundamental da... E vem cá, o pessoal continua quebrando a guitarra no final do show, na classe Fender, cara lá? Duvido! É, ruim, hein? Pega a Tectoy. É, duvido, amigo. Não, faz o show todo da Fender antes de quebrar, pega a Tectoy. Pega o adesopor dos trapalhões, sai lá e quebra. Isso ficou over também, né, Flávio? É, verdade. A galera dos anos, sei lá, de 2010 pra cá, acha isso over, entendeu? Não, não. E o último a fazer isso foi Gustavo Lima em Damascofa. É mesmo? Não, não sabia mesmo? Caraca. Ele bateu também num carro, quebrou o carro, né? Lembra disso? Uma picape. Mas ficou cantando, bateu uma picape, caiu até um pedaço do carro. Picape antiga. O cara botou lá... Pra você fazer um negócio desse hoje, cara, você tem que... Meu irmão, ou você endorsa aí de alguma marca e mesmo assim, você tem um tipo de contrato de endorsement muito bom. Mas lá na gringa os caras faziam isso, né? No show. Mas eu queria estar falando de comeu over. Parou, foi. Não, não, não. Entendeu, não. Isso, assim, quem via isso acontecendo muito era a galera... Fazia muito, né? Era a galera do rock and roll naquela época do Henriquez, aí depois do The Who. E aí parou lá. Não, aí veio... Não sei se você lembra do Nirvana, meu irmão, dos anos 90, destruiu um palco inteiro nos finais de show, assim. Até o começo dos anos 2000, ali o pessoal ainda destruía muito o palco. Quanto custa uma guitarra top hoje? Pô, meu irmão, tem guitarra aí de 26 pau. Ah, e sobe, hein? Não. E vai além, hein? Se você pegar uma guitarra custom, quando eu digo uma guitarra custom, é uma guitarra que você vai na Gibson e pede o modelo tal, mas do jeito que você quer. Personalizado. Com as características personalizadas. Meu irmão, 25 pau. Eu não sei... Mais diferença. É tão caro que eu não sei dizer quanto você pagaria. É, porque se a gente pensar em 5 mil dólares, não, tá barato, entre aspas. Cara, falando de bateria... E bateria, um conjunto completo de bateria. Então, se você pegar numa... É que depende da marca e da série da... Uma top zona. Uma top zona aqui, hoje você tem bateria que você compra a 40 e poucos mil. Sério? É. Uma... Eu vou falar a marca... Eu ia falar que é um carro, mas não é mais um carro. Não é. Não. Uma DW... Se você olhar bem... Cara, isso é um instrumento que a gente tá falando de uma pica das galáxias. É, uma DW Collectors, assim, que é a série mais pau da DW. Por exemplo, eu tô falando uma marca no universo de... sei lá, dezena. É... Uma DW Collectors, que é o top ali da linha, com, sei lá, três... Com sete, oito tambores. Sem contar prato, tá? Isso é só tambor e ferragem. Sem contar prato, sem rato. Ah, é? Porque tem isso que bate muito caro. Só os tambores. Você paga aí uns 40 e poucos mil hoje. Não é isso? O prato é muito caro. Agora, o bateria tem dificuldade de treino, né? Porque ele precisa de espaço, precisa de... Faz mais ruído. O cara da guitarra consegue treinar em casa. Já foi pior. É? Hoje você tem a bateria eletrônica, a gente treina... Eu treino muito em pad. Eu tenho uma bateria eletrônica, uma bateria eletrônica, uma bateria em casa, que é de madeira e borracha, que simula o posicionamento de uma bateria convencional, e ela é toda de borracha, ela me dá o mesmo rebote de uma bateria convencional. Simula o mesmo efeito, só que não sai aquele som. Só que não sai... Nossa, é só esse tipo de som mais baixo mesmo. Então isso não incomoda ninguém. Cara, ainda assim incomoda, por incrível que pareça. Mesmo você colocando sonex e algumas coisas em casa, um ou outro vizinho ainda de vez em quando reclama. E tem que ser em qual horário ali? Ah, cara, passou das oito da noite... Horário comercial. Horário comercial. Depois do almoço não, né? O melhor mesmo hoje, pra se estudar, com a sensação de que tá tocando bateria, é a bateria eletrônica mesmo, que você bota o fonezinho, não incomoda ninguém. Entendeu? E 90% delas tem um tipo de pele agora que simula a pele da bateria acústica, mas o... E o rebote também. Só que o barulho, o volume daquilo que você tá batendo mesmo no plástico, né, naquele tipo de pele, é quase zero mesmo, assim. Tem alguns pratos, assim, hoje que você simula, são pratos de ferro mesmo, que eles fazem, tem todo um acabamento com furos e tudo mais, que também reduz muito o volume, reduz até 80% o volume. Então você tem alguns artifícios de peles mudas, né? É verdade que as bandas surgiram nas garagens? Olha, eu acho que sim, mas eu diria que hoje... As bandas de rock? É... Ah, sim, eu acho que sim. É, né, porque... E eu vou dizer pra você, eu acho que mais em rodas de bate-papo também, se bobear as bandas agora não estão surgindo mais nas garagens, né? Sim. Até porque vamos... Não tem mais garagens, nem tem mais garagens. É, não tem mais garagens, porque tá todo mundo de Uber. Condomínio. Cara, na verdade, hoje você, assim, é uma coisa assim que me entristece demais, assim, por mais que eu seja do rock, né, e venha do rock. Hoje você não monta bandas, cara. A galera tá tão independente que o cara que toca a guitarra ali, ele mesmo vai querer gravar a voz dele em casa, porque hoje ele já tem como ter um home studio em casa com uma facilidade que nos anos 80, 90... Então a gente lança menos músicos de banda hoje do que há 30 anos atrás. Muito, muito. Eu vou além, um parênteses em relação à garagem. O que é garagem? Porque era onde dava pra tocar, né? De espaço. Agora não, o estúdio é barato, cara. Se não for pra gravação, se for simplesmente pra tocar, é dinheiro de pinga. Não compensa encher o saco do vizinho. Você fica duas horas no estúdio, você gasta 60 reais. É muito barato. Dividido por 4, 5 pessoas... É muito barato, cara. 60 reais? Ah, caramba, barato mesmo. Eu tava no estúdio bem simples. Se você pegar um estúdio melhor, que é só um local com a escuma, né? Com som, com acústica e tomada. Vamos botar uma polêmica? Tinha um certo estúdio, eu tinha uma banda com o pessoal da Audi, tinha um estúdio em Botafogo, tinha um lugar até pro tóxico. Tinha até um lugar pra isso. É, isso é importante, né? Que iria! 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 Eu nunca vi o Raul Bilo se empolgar tanto no... O principal, né? Pô, a banda de rock... Alô, Raul! O estúdio pode fumar, pode... Não, é incrível, é incrível. Alô, Fred! Estamos chegando a mais um final de podcast. Mais de uma hora passada, rapidinho. E voando. Cara, que presença incrível. Pra onde tá indo a banda agora? Pra onde... Qual é a sua meta pessoal? Tem algum futuro? Vai continuar fazendo o trabalho que você tá fazendo, que tá sendo bem feito? Pretende inovar alguma coisa? Como você vê o cenário atual brasileiro de rock? Respondendo o Rafa primeiro. É... O rock, ele é... É cíclico, né? E... Eu vou usar até um termo que eu não sei se seria o mais perfeito. Ele é sazonal. Logo, logo, ele tá aí nas cabeças de novo, meu velho. Logo, logo, assim. Por quê? Porque, assim... Certas coisas estão acontecendo e a gente vai... Vocês já repararam a quantidade de festivais que estão rolando, assim? Não só no Brasil. Aqui também, por que me pareça. Sim. De rock, especificamente. É... De música em geral, mas de rock, especificamente. Hoje tem muito festival rolando aqui no país e lá fora também. E se você pega cinco anos atrás, você não tinha esse... Esse... Esse contexto. Tem mais evento acontecendo. Tem muito mais evento acontecendo. Mas sabe o que que acontece? O roqueiro... O rock tá velho. O rock não envelhece, não, cara. Ele é experiente. Então, ele tá jovem há mais tempo que a maioria. É experiente. E o cara jovem há mais tempo que a maioria, ele tá com um gosto mais refinado. Sim. Não necessariamente... Aí, esses festivais de cerveja, de não sei o quê. Entendeu a jogada? Sim, sim. Bota uma banda de rock. Ah. Vai se pagar mais. O público... Você quer ver uma coisa? Australian Connection. Que era um movimento que tinha de bandas australianas, acho que entre os 80 ou 90. Eu tava falando isso. Vindo pra cá com o baiano. Vai voltar. O Ricardo Chantilly trouxe o Rudugurus. Deu super certo. Fez alguns shows no Brasil. Vai vir agora daqui. Eu acho que é no meio do ano. No meio do dia 24 de agosto. Vai trazer mais bandas australianas. Cara, é o rock. Esse ano é ano de rock em Rio. É o rock, cara. É o rock em Rio. Não, peraí. A gente tava falando de rock, né? Não entendi o que que você falou. Olha ele. Olha aí a polêmica. Falando de projetos pessoais... Mas é verdade. Rock em Rio virou uma marca, né? Não, mas a gente brinca. Mas desde o primeiro rock em Rio tinha mistureba. O pessoal fica reclamando da... Né? Da... Da... Da sete. É um show da música. É um show da música. Não, mas sempre foi. Cara, tinha o seu Valença lá no começo, cara. Entendeu? No primeiro tinha. Tinha umas paradas muito doidas. Então, assim... Sempre teve a mistura. Ah, é legal. Não, sempre teve. É ótimo. É ótimo. Bruno, mas falando de projetos pessoais, você perguntou? Eu recebi uma proposta para dar aula em uma escola de música, né? Aqui no recreio mesmo, na barra. Então... Legal. Um... Direcionado a uma parte que é bacana, que é... Ensinar as pessoas a se portar no palco. É bem direcionada a essa parte. Que legal. A aula. Então, é bem provável que a gente comece a trabalhar com isso logo. Uns e outros, especificamente. Acabou de lançar música nova, né? No mês de janeiro agora, dia 12. A Verdade está voltando. Com clipe também. E no meio do ano, a gente está com o projeto de lançar o Desconecta, que é um disco com versões acústicas de músicas já gravadas, né? E algumas músicas inéditas e algumas versões que a gente faz de Foo Fighters, de Prince. Pô, legal. Tem que chamar o Marcelinho Guilherme aqui para a gente falar dos lançamentos de 2024. Tem muita coisa aí, cara. E tem mais alguns singles avulsos mesmo. Por isso, singles. Sendo lançados agora aí nos próximos meses também. Então, tem esse projeto que eu falei com o Pedro Nogueira. E tem muita coisa. Estamos trabalhando bastante, cara. Excelente. Cara, que papo maravilhoso. Passou rápido. Voando, porque... O cara tem história aqui na Cala Arte. Porque vocês são foda, pô. Que nada, pô. Nada, eu estou aqui de chapéu de burro, como a gente fala. E vamos pagar com o Marcelinho Guilherme para vocês voltarem aqui, porque a gente tem que falar dos lançamentos, pô. Pô, tamo aí, Flávio. Tentar achar um espaço nessa agenda. Voltar. Certo, Serginho? Sempre, sempre. Aonde mais eu bebo minha cervejinha assim, com todo esse... Tá vendo? Esse ambiente mais... Ambiente climatizado, né? Com energia positiva. Ainda fiz um test drive de 4.2 segundos antes de chegar aqui. Olha que beleza. Até mesmo. Sem mentira, o Mago. Sem mentira. Volta a gente pra dois, vamos de boa. Pera. Certo, Pim. Vamos nessa? Vambora. Muito obrigado, gente. Gente, obrigado aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Deixa o live junto. Eu não sei pra que câmera que eu vou. Tchau. 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 Se inscreva no canal.